O Lucre, o Lucre, o Lucre na Ziga, o seu velho? Cumpriu o serviço, ele ficou devendo os lindos do líder. Agora sim o Fernandinho é chamar, agora sim o Fernandinho é chamar, vamos ver o que ele vai mexer, o que ele vai fazer. Só que ele puxa daqui, puxa daqui, o Paulinho sempre entra na tela, o Gustavo Birema também, o Zimino, o Thiago Silva, agora vem pra trás, o prato perfeito pelo...